E aí Mais uma Ai meu Deus do céu Ai Calma, eu não sei correr na escada preta Eu não sei correr na escada preta Vai Olá Olá, tudo bem? Olha o quarto bom né? É Por que? Por que? Não sei também Ai Olha o nego Nossa nego Que pariu nego Que foi? O que você está falando? Ana Júlia Não estou acreditando que você trancou a porta Ai meu Deus Ana Júlia Abre aqui Abre aqui Não estou acreditando nisso Não estou acreditando nisso Agora é eu e você Mas não vai acontecer nada não Fica em paz Oxi, não tem que descer alguma coisa Ah não Ana Júlia, de verdade gente Não, de verdade Abre aqui, abre aqui Não, na boa, na boa, na boa Não, abre aqui Vai Amigão, faz isso comigo Não, amigão, abre aqui amigão Não Ela é comprometida Amigão Ih, eu sou comprometida Meu Deus, eu não sei Vamos começar a brincadeira então Que brincadeira? Vai mandar desafio agora? Ah véi Ah tá Uma rocha? Uma rocha? Pode ser Ai meu Deus do céu Tá Mas se eu fazer isso Eu vou sair do quarto? Sim Certeza? Tá bom Então vamos dançar uma rocha Você vai me ensinar? Você vai dançar uma rocha Eu ensino Deixa eu põe a câmera Ah véi Num bloco esse negócio desse Tá certo Como que é assim? Ai que vergonha A rocha, a rocha, a rocha Vai gente A rocha, a rocha Não, vem pra aqui A rocha Tá com o ladinho já minha filha Ai véi A rocha A rocha Esse perfume dele é bom Esse perfume é bom Hum É dior É dior Uuuu O que mais agora? Ai caiu aqui O que mais agora? O que mais agora? Cuidado Na bochecha Na bochecha Tá bom Tá bom Não Tá ótimo Não, já foi Já foi Já foi Já foi Não, não é só uma coisa Já tá vendendo mais Agora O que você fez? Agora O que você fez? Nada Agora Não Deixa eu pensar a porta aberta Deixa eu pensar a porta aberta Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tá bom Pronto Pronto Tá bom Chega Não Chega Chega Já deu Vai Fala aí Que beijo Que beijo Que beijo Porque eu Nossa que beijo bom Ai Ele também Ai, vem, eu não tô acreditando, eu tô desconhecida aqui no quarto, eu não tenho um beijo de uma rocha, eu não sei fazer nem isso. Vai, próxima coisa na Julia. Parou com um encontro, Feliz, sair do quarto. Um encontro? Um encontro, pronto, marcou. Tá feito. Vai, você tem que me convidar, não vou te convidar. Vixi, meu Deus, vai só. Vai, vai. Você aceita ir para o encontro comigo? Eu aceito. Então fechou. Ai, Julia, eu vou matar você. O quê? Ah, tava aberto. Mas se eu abrir ali, tava fechado. Ah, não, velho, eu tô acreditando. Toma. Eu não vou sair com ele. Tá muito fácil. A gente fez assim, ó. A gente piscou. Passou os dedos. Você apertou, não? Não tem resto. Ah, fala. Mãozinha linda. Você aceita o encontro comigo? Ai, você aceita. A gente vai ter a cabeça de mim agora. Toma, toma. Ó, o que você sentiu. O quê? Minha bomba. Tô brincando. Meu celular. Não, ele sim sim. Tem vergonha, né? Não, porque não... Não, não, aqui ó. É que agora eu quero xingar uma pessoa aqui. Né, Ana Julia? Agora? Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para. Um minuto, um minuto. Um minuto. Júlia. Agora eu vou ter que sair com o moleque. Eu nem conheço, mano. Eu vou junto com você e o Rio ficar longe. A gente vai. Não, não sei se. Pelo menos eu tenho... Se podia ficar na mesa, vou me ver se a gente. Não, não. Eu não tenho assunto desse menino. A gente vai espionar vocês dois. Eu tenho esquecido o nome dele porque eu vou ver Henrique. Eu tava com medo de falar outro nome. Alguém tá me ligando? O que é? Ah! Mano, vou ligar pra... Fala assim, oi amor, tudo bem? Oi, negra. Negra no cu aqui. É amor, eu tenho que se chamar de amor. Mas enfim... Vamos, gente. Na minha casa? Oi. Tá, já tô indo. A gente tá terminando de gravar o último vídeo. 10 minutos pra sair daqui. Só tirar a thumb e vamos. Tchau, tchau, beijo. Não, vou dar um... Ó, eu pego esse tal de... Escuta, 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 escuta. Isso, ninguém me avisou ali, né? Ei, nem escuta, escuta. Você pegou a dor. Você sabe que tem um irmão, né? Que é? Mentir. Ah, aquele... Menina lá... Agora me vem. Eu acho que minha amiga tem um pouquinho de problema. Mas a coisa dela... É que tá no chão. É que tá no chão. Tem, tá no chão. Ai, negra. Que amor. Mas enfim... Eu acho que vou ter que finalizar esse vídeo aqui. Porque eu não gosto mais. Mas enfim, gente. Fiquei presa no quarto com um desconhecido. Não faço ideia quem é ele. Agora eu tenho um encontro marcado com um desconhecido. Mas enfim, gente. Vou finalizar esse vídeo aqui. Esse dia foi uma noideira. Mas enfim... É isso. Valeu. Falou e fui! Tchau. 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 Tchau.